Então gente, bora pra mais um react divulgação. Sim, aqueles vídeos que vocês aí que querem que eu faça a divulgação da música de vocês vão lá no Instagram e procuram, a gente conversa, acessa os detalhes e o react acontece igual de Pelé. Bora fazer o react aqui do Langdon, só que em vez de ser o A é um 4. Mas enfim, ele falou que é Langdon mesmo que fala, né? Carta ao Céu. Produção Vugo Kitiá Catiara, clipe oficial by Gabaz. Gente, lembrando que o link desse vídeo e do canal do Langdon, que no lugar do A tem um 4, estarão aqui na descrição, são os primeiros links se você gostar do trabalho dele. Cara, muita gente boa, cara sim, papo reto, gostei demais. Então, roda a vinheta e bora conferir este som, né? Carta ao Céu. Que eu vou falar, se eu tivesse como mandar, acho que eu já tinha mandado a 50 mil. Ei gente, Luciano aqui, é o seguinte, bora ver de qual é que é dessa carta ao céu. Bom, é, não tenho muito o que dizer, mas tenho muito o que ouvir, deixa eu só ajeitar pra ficar bonitinho aqui e bora ver de qual é que é bem agora. Oi, graça. Catiara no beijo. Eita, Jesus. Senhor Deus, me diz o que está acontecendo, criamos um novo inferno, estamos vivendo um novo tormento, digo o porquê dessa tragédia, me explica o porquê do sofrimento. O amor já foi esquecido, a paz virou guerra, só sobrou ódio e egoísmo, as últimas notícias são sobre o fim, e isso era inevitável. Seus filhos perderam a direção, estão caminhando com o diabo, Senhor Deus. Ultimamente aqui tá tão escuro, fecharam as janelas da vida e abriram as portas do submundo, eu nem preciso te dizer que todos querem a salvação. Suas promessas sendo ignoradas, realmente haverá perdão, estão dizendo que você tá voltando, dessa vez eu vou confiar. É que falaram tanto outras vezes que agora nem dá pra acreditar, seus santuários viraram a vergonha, queria que estivesse aqui pra ver. Seus fiéis contam mentiras, e em troca eles pedem cachê. Crianças molestadas, culpadas, covardes, fiéis enganadas por falsos milagres, espero que esteja vendo tudo aí de cima, volte logo antes que seja tarde, Senhor Deus. Vivemos tempos de aflição, e as guerras estão matando, a cada segundo mais um irmão. E na favela todos choram, e não há mais esperança, 80 tiros em uma família, assassinaram mais uma criança. Na favela todos choram, e não há mais esperança, 80 tiros em uma família, assassinaram mais uma criança. Água ungida, caneta ungida, toalha ungida, salvem suas vidas, a casa de seu pai virou um comércio. Por falsos profetas, que nem lê a bíblia, querido Deus. Estamos perdendo pra nos encontrar, quando saímos daqui, vamos pra outro lugar, Senhor Deus. Deus, esse é realmente o fim, ou infelizmente depois desse plano retornaremos aqui. A fome mata crianças inocentes, isso é certo Jesus, quem tem muito só quer ter mais, esses são os filhos da luz. Muitas vezes o ódio nos toma, e alguns tiram suas próprias vidas. Não queremos viver com essa culpa, se nos ama e retorna e tire nossas dúvidas. Deus, não queremos mais ficar aqui. Deus, já sabemos que esse é o fim. Deus, não queremos mais ficar aqui. Deus, já sabemos que esse é o fim. Deus, já sabemos que esse é o fim. Ai, teve um fade out longo, ai me ganhou, eita porra. Pô, cara, tenho duas palavras pra te dizer, parabéns. Ou, assim, o que eu falo aqui, gente, é o seguinte, eu vendo espaço, mas não vendo opinião, a minha opinião, tá? Isso aqui eu vou falar independente de quanto me pague. Teve uma coisa aqui que eu gostei muito. Primeiramente, belos óculos e, segundamente, belos sapatos. Gostei dos tênis, viu? O óculos é muito estiloso. Uma coisa que eu vou falar aqui, só pra melhorar o seu trabalho, que eu já vi que é muito bom. Aquele... Achei isso um pouquinho alto demais. Sabe? Mas nada que ofuscasse o som da sua voz. Gostei da técnica, a imagem muito bonita, muito bem feita. Parece que vocês pegaram uma ótima locação. Que teve ali pouquíssimas interferências, né? Teve as duas pessoas olhando e outros dois ali, parece um casal de amigos, batendo foto. Não sei se era colega de vocês. Mas não tirou aí a boa gravação que vocês fizeram. Tanto na qualidade da imagem, quanto a iluminação ficou muito legal. Vocês pegaram uma iluminação natural, né? A luz do sol ali ficou muito legal. Uma outra coisa que eu achei que ficou muito... Ih, tá começando a chover. Senão vai molhar o computador. Pera aí, gente. Pronto. É... Uma coisa que eu achei interessante que você colocou na sua música, e isso é algo realmente que me chamou muito a atenção, é de você pegar um rapaz para vestir ele de Jesus e ele se parece com você. Aí você tem aquela hora que vai trocando vocês dois assim muito rápido, como se desse a impressão de que nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Também somos filhos de Deus. E a gente tá clamando a Deus, pedindo alguma coisa, só que Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então assim, achei muito legal essa súplica que você faz, e essa música não tem como eu não lembrar da Dear God, do Dex, que foi um react que eu fiz aqui, deu muita visualização e eu gostei muito. Há quem diga que é uma blasfêmia, que não sei o que, mas gente, se vocês entenderem a música antes de atacar, vocês vão ver que há sim uma grande crítica. E isso que é falado nessa música aqui, sinceramente, não tem nada de errado, assina embaixo, sabe? Fez uma grande crítica ao cristianismo, suplicando a Jesus Cristo. Porque é o que eu falo e torno a repetir. Jesus é um cara foda, só que ele tem uma fanbase péssima. E isso que é dito aqui, do que tá se tornando as igrejas, eu acho que realmente é algo que tem que ser falado. As pessoas têm que ter coragem pra falar isso. Não é falar, ah, isso tem em todo lugar. Cara, não interessa. Você tem que falar aonde realmente haveria de ser um lugar diferente. Que é o que eles dizem ser santos, puros e donos da verdade e da justiça. Com direito a julgar todo mundo, sendo que quem julga é Deus. Então assim, cara, Langdon, parabéns. Você foi um cara muito tranquilo, muito transparente, sabe? Procurou aqui, numa boa a gente conversou, seu trabalho é muito bom. Queria eu poder divulgar mais isso aqui, isso aqui ter uma amplitude maior. Mas realmente é uma pena que poucas pessoas se interessem por ver isso. As pessoas elas querem dar audiência pra quem já tem audiência, né? Pra quem tá querendo o seu lugar, ah, pra quê, né? Se fulano não faz, pra quê que eu vou fazer? Mas em todo caso eu te falo aqui. Ótimo vídeo. Do pouco que eu sei. E do pouco que eu pude te ajudar aqui, foi a questão lá do som. Eu te falo parabéns, cara. Não só a você, como a equipe, ao rapaz que se vestiu de Jesus. Que ele passava uma serenidade, uma santidade no jeito dele. E isso ficou muito legal. Beleza? E se vocês gostaram, gente, os links estão na descrição igual eu falei. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. E nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui. Tchau. Obrigado.